Fala Elite Gamer, tudo bom? Aqui é o Brum, hoje com mais um vídeo no Elite Dangerous para a gente falar sobre o que eu achei do Alpha do Odyssey, os pontos negativos, os pontos positivos e sobre o que eu espero do lançamento desse que vai ser o maior update que a Elite já recebeu. Antes da gente continuar, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí embaixo, não custa nada, é rapidinho e também ativa as notificações para não perder nada sobre o Elite Dangerous, que é o nosso principal foco aqui no canal, beleza? E é o seguinte, o que nós podemos esperar dessa atualização que demorou tanto, que eles demoraram tanto tempo de desenvolvimento que vai trazer uma dimensão completamente nova para o game, que é a dimensão FPS. Mas assim, um enorme parêntese que eu vou fazer aqui antes de começar a descer a lenha no update, tá? Isso daqui não é o veredito final, porque o update ainda não foi lançado. Isso daqui é o meu veredito sobre o que eu vi no Alpha, beleza? Sobre o que eles disponibilizaram para a gente fazer no Alpha, tá? Então assim, tenham isso em mente ao escutarem tudo que eu vou falar aqui hoje, beleza? Tudo que eu vou falar nesse vídeo. Estou falando do Alpha, veredito final vai ficar para alguns dias depois do lançamento, que eu tenho certeza que vai lançar, vai ter alguns problemas, lançamento é sempre conturbado, né? Então assim, um tempinho depois do lançamento, quando eu sentir que o negócio já está mais estável, aí sim eu vou sentar e fazer um veredito final sobre a atualização, beleza? Mas vamos lá, continuando, agora sim vamos descer a lenha nessa atualização aqui, que eu anotei muitos pontos negativos aqui, infelizmente, para falar nesse vídeo. Primeiro, eu quero começar com o que me impressionou, tá? Com o que eu fiquei mais empolgado em relação a essa atualização dentro do que eu experimentei durante a fase Alpha do game. Então vamos lá, as coisas boas que eu tenho para falar aqui primeiro. As missões FPS, elas estão bem interessantes, tá? Nas primeiras vezes que você faz ela. Eu já vou falar na parte lá do que eu não curti, por que que eu coloquei esse adendo aqui nas primeiras vezes que você faz ela, tá? Então são missões interessantes sim, nas primeiras vezes que você faz. As naves estão muito mais detalhadas, eu fiz um vídeo sobre as naves, vou deixar ele aqui em cima nos cards. Assim, o nível de detalhe delas está muito, muito melhor, tá? Só que isso tem um custo e eu vou falar sobre isso também, tá? Na parte das desvantagens. Esse novo sentimento, né? De escala das coisas, porque tudo parece muito maior, né? Como realmente deveria ser, né? Uma Anaconda realmente é uma nave gigantesca, mas a gente não tinha essa noção de dimensão de uma Anaconda, de uma Corvette ou de uma Cutter. E estando ali sempre dentro da cabine da nave, com aquela visão toda que a gente tem, né? Parece que ela não é tão grande assim. Mas quando você tá ali do lado de fora, a pé e vendo ali o seu bonequinho, aí sim você tem a dimensão das coisas. E também essa adição que eles fizeram da vida de fungos, vegetais e tal, em planetas e luas. Eu também fiz um vídeo sobre isso, vou deixar aqui em cima nos cards. Parece, eu achei que ia ser só assim, algumas poucas ilhas ali de vida e tal, mas não. Tá algo bem assim, espalhado mesmo. E o que me dá assim um pouco de esperança na questão dos planetas que vão ter ali florestas e tudo mais, né? Parece que não tá tão distante disso com essa vida bem espalhada que a gente tem em algumas luas e planetas. E por último, outra coisa que eu achei legal foi que esses hubs, né? Em todas as estações que a gente for, vai ter um hub onde a gente vai poder encontrar outros players cara a cara. Isso não era possível. Quando você via outro player, você via só ali a nave dele, né? Ele representado pela nave dele. Agora não. A gente vai poder encontrar os nossos amigos cara a cara. Seja num hub, seja fazendo uma missão em conjunto, etc. Mas e o que eu não curti e que eu gostaria muito que eles corrigissem até o lançamento. E depois, por último, depois que eu falar aqui do que me decepcionou, eu vou falar também e também um pouco junto com isso daqui, às vezes vou encaixar durante os pontos aqui negativos, alguns supostos vazamentos, alguns supostos leaks que saíram de nave nova, de carrinho novo, de novas missões e tal. Vou falar sobre isso também nesse vídeo, tá? Que é algo que eu estou esperando que tenha, que se não tiver eu vou ficar bastante decepcionado. Então vamos lá. Os pontos negativos. Primeiro, a falta de variedade no Alpha do Odyssey. Então eu não vi novas naves, não vi novos modelos de carrinho, né? De veículo planetário. E eu também não vi mais variedade de armaduras. Só tinha três. Uma armadura de combate, uma de exploração e uma do sucateiro, né? Do Scaravendia. É muita pouca variedade. Então, armas também, pouquíssima variedade. Espero que, no lançamento, resolvam isso. Como eu disse, surgiram alguns leaks. Parece que vai ter pelo menos mais um veículo, que é o Scorpion. É um SRV mais voltado para combate. E também parece que a gente vai ter a Panther Clipper, que vai ser a maior nave de carga do jogo, né? A nova maior nave de carga do jogo. Parece que é uma mamba menor, algo do tipo, tá? Então, assim, umas duas naves e um carrinho é o que a gente tem, assim, no ar hoje, né? Que pode ser que tenha ou não. Se vier só essas duas coisas, para mim, ainda assim, é decepcionante. Poxa, duas naves novas só e um carrinho novo, né? Esses dias, a galera não gosta muito que eu faça comparações, mas é inevitável comparar, tá? No Star Citizen, por exemplo, eles soltaram um tanque de guerra lá. E o tanque de guerra é muito divertido. Eu fiz um vídeo sobre esse tanque de guerra, eu vou deixar aqui nos cards para quem quiser ver também. Inclusive, eu acabei ficando um tempo sem postar vídeos aqui no canal, muito por causa desses pontos negativos aqui, que meio que, assim, que fizeram com que o Odyssey não me pescasse, sabe? Com que eu, nossa, eu tô louco para jogar o Odyssey. Eu não tive esse sentimento. Assim, tô sendo muito sincero, abrindo o coração aqui para vocês, tá? Não tive esse sentimento. E não só pela parte da gameplay que eles deixaram disponível, mas também por causa de outro ponto negativo que eu vou falar ali mais embaixo. Mas só para a gente fechar o ponto que eu tô falando aqui agora da variedade. No Star Citizen, por exemplo, a gente tem lá, tem agora o tanque de guerra, tem vários veículos que a gente pode andar lá pelo planeta, veículos, por exemplo, tem um veículo que tem uma torre para atirar em cima, tem veículo de corrida, tem veículo de pesquisa, a gente tem veículo de exploração, que é a ursa, a gente tem veículo com mísseis para fazer artilharia antiaérea, a gente tem as motos também, as motos que, né, são tipo essas motos do Star Wars, aquelas motos que flutuam, a gente já tem dois modelos de motos diferentes lá no Star Citizen. Então, sim, o jogo que nem foi lançado ainda já tá cheio de veículo planetário, fora as naves, né, cheio de veículo planetário para a gente brincar, e é super divertido. No Man's Sky é a mesma coisa, tem a moto, tem o rover, tem o carrinho, tem o caminhão, tem o robô, e, poxa, o Elite só tem aquele raio desse veículozinho que parece uma formiguinha, cara. Poxa, tá, mesmo se vier esse Scorpion aí, só dois? Qual que é a dificuldade de fazer mais variedade disso? Não entra na minha cabeça certas coisas no desenvolvimento do Elite, até desculpa aí, eu tô um pouco exaltado aqui, mas é porque eu fico meio revoltado, né, um jogo que eu curto tanto, que é o Elite, acaba não me prendendo, às vezes, por causa de coisa boba, assim, que, por exemplo, falta de variedade das coisas. Mas, enfim, seguindo aqui, as armaduras, a mesma coisa, só tem três tipos, que é uma pra cada um, parece que quem comprou o Alpha antes, vai ter os mesmos três tipos, só que, em vez da cor clara, vai ser uma cor escura. As armas, pouca variação também, pelo que eles apresentaram no trailer, parece que vai ter só mais uma variação, que é tipo uma espécie de, de Railgun, né, de uma arma, Railgun, e é isso, né, mais uma vez aí, sofrendo, a gente sofrendo com falta de variedade. Essa falta de variedade também, na, dentro, assim, de um tipo de missão só, então, por exemplo, você vai fazer uma missão de assassinato, de roubo, alguma coisa assim, o layout das bases tá muito parecido. Então, assim, você domina, tipo, uns três layouts de base, acabou a graça. Por isso que eu falei que as missões são muito interessantes nas primeiras vezes que você faz, só que depois, você grava o layout e você já sabe, ah, eu tenho que vir aqui, aí eu roubo o cartão desse cara aqui, entro ali, desligo o alarme e pronto. Aí, toda fase, toda missão desse tipo, por exemplo, você tem que desligar o alarme, é só fazer esse passo a passo. Ah, pego o cartão do cara aqui, fico lá de fora do segundo andar, escaneio ele, desço, tal, desligo o alarme, pronto, agora é só lá, assassinar lá o, o meu alvo, o meu target, ou então roubar lá, algo que eu tenho pra roubar, e pronto, acabou. As missões que eram as mais difíceis, de repente, ficam ridiculamente fáceis, se você seguir o scriptzinho ali, entendeu? As outras missões, a mesma coisa, né, você, depois que você entende o layout das bases planetárias, onde tem essas missões, perde a graça. então é legal na primeira, é legal na segunda, é legal na terceira vez, que você faz o mesmo tipo de missão, a partir daí, fica chato, né, o mesmo problema, que a gente sempre teve, com as missões, com todas as outras missões de elite, você faz uma vez é legal, faz a segunda vez é legal, faz a terceira vez é legal, chega na quarta, você já tá enjoando, poxa, de novo, a mesma coisa, aí já tem, você já vai sacando as malícias, pra fazer aquela missão ali, aí isso aí vai pegando, e como eu disse, não me pescou, joguei algumas vezes, enjoei, não tive mais vontade, de jogar o Odyssey, pelo menos assim, não pra continuar testando, essas missões, é claro que, tem outras coisas, pra gente fazer no jogo, quando tiver tudo junto, né, você vai continuar tendo, a exploração, você vai continuar tendo, a guerra de facções, eu vou falar mais sobre isso, mais pro final do vídeo, tá, mas vamos lá, continuando aqui, nos pontos negativos, extremamente pesado, mais pesado, que o Star Citizen, eu não tô brincando, o Star Citizen, eu gravo ele em 2K, assim, com a minha câmera, já sai tudo prontinho, o Elite, pra eu fazer, pra eu gravar desse mesmo jeito, em 2K, a gravação, por exemplo, lá da floresta, entre aspas, você percebe, que ficou bem pesada, FPS ruim, travando, a gravação, que eu fiz, das naves, também mostrando, o detalhe das naves, também pesado, aquele FPS ruim, 30 FPS, às vezes, parece que até, um pouco menos, do que 30 FPS, a minha, dá pra ver, muitas vezes, por exemplo, que a minha cam, aqui, fica desincronizada, né, a minha fala, o áudio da fala, com os movimentos, da face, da face, não fica sincronizado, certinho, porque o jogo, tá muito pesado, e tá difícil gravar, em 2K, isso é uma das coisas, que pode ser, corrigida, obviamente, com o lançamento, e eu espero que seja, porque se eles lançarem assim, galera, não dá, pra vocês terem ideia, o Vlasovas, né, um amigo nosso, do canal Vlasovas, vou deixar o canal do Vlasovas, aqui nos cards, também, pra quem não conhece, ele faz vídeo, no mesmo canal, sobre Star Citizen, e sobre o Elite, diferente de mim, galera, quem, pra quem não sabe ainda, eu jogo, os vídeos do Elite, nesse canal aqui, e jogo os vídeos, do Star Citizen, em outro canal, tá, que é o canal Star Hunter, então, se você quer ter, conteúdo assim, mais, mais regular, pelo menos, aí, uns 3 vídeos por semana, sigam os dois canais, que aí você vai ver, tanto os vídeos do Elite, quanto os vídeos, do Star Citizen, vou deixar aqui nos cards, também, o link, direto lá, pra esse meu canal, de Star Citizen, então, se inscreve lá, pra você acompanhar, as novidades do jogo, o Vlasovas, não, não fez, vídeo do Odyssey, porque não conseguiu jogar, o PC dele, não tava rodando, o Odyssey, tava, todo zoado, o Odyssey, no PC do Vlasovas, e o Vlasovas, grava vídeo, do Star Citizen, então, assim, não é, o problema, não é o PC do Vlasovas, pô, tava rodando Star Citizen, que é um dos jogos mais pesados, que a gente tem no mercado aí, então, assim, realmente, tava com problema, tava com problema de desempenho enorme, tá, espero que isso seja corrigido, até o lançamento, porque eu tenho certeza, que se não for corrigido, vai vir uma chuva, uma enxurrada, de gente maluca, porque não tá conseguindo rodar, o Odyssey direito, beleza, outro ponto negativo, zonas de conflito, ridiculamente simples, e sem graça, tá, é tipo um rouba bandeirazinho, ficou, não gostei, não gostei mesmo, das zonas de conflito, também fiz um vídeo sobre isso, vou deixar, aqui em cima nos cards, tá, o que que eu esperava, das zonas de conflito, eu esperava, sei lá, que fosse dividido em etapas, entendeu, então, você vai conquistando as coisas, aí tem mini missões ali dentro, aí invada, o, a zona ali, o edifício de comando, pra tomar controle das torretas, aí toma controle das torretas, sei lá, entra no edifício de comunicações, pra chamar suporte aéreo, e você vai fazendo essas mini missões, contra outro time, e meio que vai fazendo aquele, como é que eu digo, vai fazendo ali uma batalha mais elaborada, sabe, e não simplesmente rouba bandeirazinho, de ficar, fica ali paradinho no ponto B, ou no ponto A, toma o ponto A, ah, beleza, agora vamos tomar o ponto B, ah, perdeu o A, volta no A, poxa, chato pra caramba, muito chato, e pouco interativo, faltou interação, podia ter, dava pra utilizar, direito lá, por exemplo, o centro de comando, entra no centro de comando, aí tem, ou, então, sei lá, tem que desligar a energia, da base, né, enquanto um time, tem que ligar, o outro time, tem que desligar a energia, vão ficar brigando ali, na zona ali da power plant, dava pra fazer muita coisa legal, na zona de conflito, e fizeram rouba bandeira lá, que tá, muito simples, e tá muito chato, a verdade é essa, tá, mais uma vez, eu, um pouco frustrado aí, né, com, com o que eu vi, mas, igual disso, galera, eu tô sendo sincero, tá, eu tô sendo sincero, teve muitos de vocês aí, que julgaram outros aí também, não tem problema nenhum, quem discordar de mim, comenta aí embaixo, quem tiver concordando, comenta aí embaixo também, eu quero saber, a opinião de vocês, tá, essa foi a minha impressão, né, não tô, não quer dizer que é a verdade absoluta, né, inclusive, é muito bem-vindo, opiniões, muito bem-vindas, opiniões contrárias, pode comentar aí embaixo, que eu vou ler, vou responder, e tudo mais, tá, e, também, aquele, velho problema do Elite, que, é, não, a progressão, a progressão é muito ruim, e, quanto mais você progride, ao invés de você ir fazendo coisas, mais, desafiadoras, e que vão dar prêmios, muito melhores, parece que vai ficando mais fácil, né, você vai melhorando seu traje, vai melhorando as armas, vai fazendo engenheiro nas armas, e vai ficando mais fácil, e o prêmio não é tão bom assim, e sempre premiação em crédito, uma hora você enjoa, de ficar farmando crédito, no jogo, que você já tem as nadas, que você quer, e tal, e é isso, falta, falta uma progressão, que realmente, te prenda, ali no game, né, então, assim, o que, o que que eu acho, que tinha, o que o Odyssey precisava, pra ser, perfeito, né, pra ser um, um update, que a galera veia, apaixonar, vamos lá, primeiro, tinha que ter, mais variedade, mais variedade, de layout, de bases, mais variedade, mais variedade dos veículos, mais variedade das naves, pode ser, que eles adicionem, mais variedade dessas coisas, no lançamento, ou não, então, assim, vamos deixar pra ver, quando realmente lançarem, né, e especificamente, sobre layouts, saiu outro vazamento, também, falando que, a gente pode, galera, vazamento, não é confirmação, beleza, falando que, nós podemos ter, aí, bases, targoides, que a gente vai poder, vai ter missão lá, não sei como é que vai ser, então, com, pelo menos, três tipos de targoides, pra gente combater, e, pelo menos, é uns dois tipos de base, e naves targoides, diferentes, também, aí, as naves targoides, eu não entendi, se, acho que, nem quem fez o vazamento, entendeu, também, se vai ser, tipo, nave, pra gente invadir, via FPS, ou se vai ser nave, pra gente combater, com as nossas próprias, naves espaciais, né, então, além disso, Guardians, também, que é outra raça alienígena, que a gente tem no Elite Dangerous, parece que vão ter, aí, alguns layouts, de comissões FPS, em sítios, Guardians, e deixaram isso, pro lançamento, vamos ver, né, como eu disse, no início do vídeo, veredito final, vai ser só, depois, de algum tempo, depois, que a gente experimentar, o Odyssey, como deve ser, né, tinham que melhorar, também, essa questão, da progressão, a progressão, com desafios maiores, e recompensas, cada vez maiores, quem sabe, né, a gente fica, aí, com a esperança, que com esses assets, diferentes, tipo, Targoid, Guardian, quem sabe, a gente não tem, lá, uma zona, realmente, com desafios, muito maiores, e prêmios, muito bons, que vão além, dos créditos, sei lá, pra gente desenvolver, tecnologia diferente, da nossa arma, igual desenvolve na nave, né, aquelas tecnologias, guardias lá, da nave, poxa, ia ser, ia ser bacana, ia ser, bem interessante, né, mas, vamos esperar, pra ver isso daí, e outra coisa, que eu acho, que tinha que ter, mas que eu não vejo, a Frontier, com boa vontade, pra fazer isso, é realmente, o multiplayer, que seja mais interessante, mais envolvente, não só na parte, co-op, que eu, que falta demais, também, não vi isso, no, 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 no Alpha, do Otsei, não vi nenhuma razão, assim, que realmente, que me faça querer, jogar um co-op, uma missão, que eu preciso, dos amigos, e galera, tem que ter, tomara, mais uma vez, tomara que esses assets novos, com raças alienígenas, como inimigos, seja tipo, como se fosse uma raid, algo muito difícil, que você, sei lá, só vai conseguir fazer, com uns quatro amigos, pelo menos, uns quatro amigos, para justificar, o co-op, dentro do jogo, e não ficar, só aquele jogo, de camarada, só para jogar junto mesmo, mas sem a necessidade, real, de você jogar junto, para poder cumprir, determinadas missões, então, vamos ver, espero que a gente, tenha umas missões, ali, de esquadrão, lá, envolvendo, Targoid, envolvendo, pode até envolver, humanos também, de repente, uma base, em escala maior, para atacar, para invadir, poxa, aí, faz falta demais, e mais ainda, na questão, PVP, porque o Elite, tem essa falha, gigantesca, de dividir, o mesmo mundo, em solo, private e open, então, o que o cara, faz no solo, influencia, quem está no open, isso é ridículo, isso é uma falha, de game design, assim, fundamental, que tinha que ser, que não deviam, ter lançado o jogo, com esse negócio, é uma falha, de game design, que não existe, em nenhum outro, jogo no mundo, é só Elite, que tem isso daí, eu não sei, de onde, que eles tiraram, isso, tiraram do, enfim, não vou nem, falar aqui, né, para o vídeo, não ser, desmonetizado, né, bom, tiraram isso, você sabe, de onde, porque, puxa, não faz sentido, o solo, é para você, jogar sozinho, e acabou, você não tem, que ficar influenciando, no mundo do jogo, private, para você jogar, com seus amigos, e acabou, não tem que ficar, influenciando, no mundo, completamente aberto, aí no open sim, né, você quer participar, de guerra, de expansão, de ataque, de defesa, aí tem que ser, tinha que ser, só no open, pô, que é para você, lidar com players, porque você, está lá no open, aí você, por exemplo, você quer, controlar, um sistema, aí você, está lá, fazendo missões, lá, você e sua facção, você e sua squadra, fazendo missões, para controlar, um sistema, aí chega um maldito, lá no solo, no modo solo, um cara que tem, joga 12 horas, por dia, e fica, fazendo, alguma coisa, para dar lockdown, no sistema, quando dá lockdown, no sistema, o sistema fecha, e você não consegue, fazer missão, o cara pode fazer, isso do solo, se o cara tiver, muito tempo, ele consegue, fazer isso, e assim, eu estou falando, que eu já vi acontecer, eu não estou falando, de suposição, não, eu já vi acontecer, pessoa chegar no solo, e dar lockdown, no sistema, e para quem está lá, no open, tentando controlar, tentando fazer, alguma coisa ali, naquele sistema, então sim, isso aí, destrói, o PVP, dentro do universo da elite, e era algo, que eles tinham, corrigir, não corrigem, não sei, por que, que eles não, não olham, por isso daí, porque acho que seria, realmente assim, uma coisa, que ia manter, muito, a galera, mais, mais hardcore, ativa, né, então sim, quem, quem quer essa parte, radical ativa, vai lá para o OP, fica quebrando o pau, quem quer mais PVE, mais co-op, vai para o private, e que tivesse lá, missões que realmente, justificassem, a gente jogar, co-op e tal, sei que tem as missões de wing, mas, cai sempre naquele mesmo problema, né, uma hora vai, vai parar de ficar desafiante, e vai ficar maçante, bom, essa aqui foram as minhas, considerações, né, sobre o alpha do Odyssey, então, o que eu achei de ruim, o que eu achei de bom, o que eu gostaria de ver, e assim, algumas coisas, talvez a gente tenha, como por exemplo, mais coisas envolvendo, raças alienígenas, e um veículo, ou outro ali, e uma nave ou outra, e outras, eu acho que eu não vou ver, como por exemplo, essa questão aí, do multiplayer, infelizmente, né, e é isso, vamos esperar aí, o dia 19, para a gente finalmente, botar as mãos, na versão final, dessa atualização, e testá-la de verdade, para depois, eu fazer um veredito final, sobre isso, tá, e é isso, se você não é inscrito, se inscreve embaixo, clique em gostei, se você curte esse vídeo, e até a próxima, valeu!